E você, aceita Jesus? Guaraná Jesus é um ícone do Maranhão e faz sucesso na internet. Comprada pela Coca-Cola em 2001, a marca do refrigerante cor-de-rosa de nome instigante sempre foi tratada como marca regional pela gigante mundial de bebidas, com comunicação discreta e sem qualquer divulgação nacional. O que foi, gente? Agora, passados 15 anos da aquisição da marca, a Coca-Cola decidiu que o Guaraná Jesus não é mais restrito ao estado do Maranhão. Ei, não para não! Perdeu o ritmo? Por iniciativa de fabricantes franqueados do sistema Coca-Cola, o Guaraná Jesus começou este ano a ser distribuído oficialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. Para a Coca-Cola, o Guaraná Jesus tem um apelo prêmio. Você é sofisticado. Costuma ser mais consumido pelo público de classe A. O sabor de viver todos os sotaques.